Rapaziada, 2 mil reais! Na minha opinião, esse é o orçamento perfeito pra você que tá buscando um celular muito bom pra você comprar hoje em dia. Cara, 2 mil reais é simplesmente a faixa de preço que a gente encontra os melhores celulares com os melhores custo-benefício. E é por isso que no vídeo de hoje eu separei os melhores celulares pra você comprar hoje em dia. Normalmente eu vou falar sempre dos mais baratinhos modelos em torno dos seus mil reais até o nosso teto máximo, que é 2 mil. Bom, mas então sem mais uma ação, bora lá pro vier. E lembrando o link aí de todos os produtos, assim como sempre, vão estar aqui na descrição. Então bora lá que essa lista tá muito boa e eu variei muitos celulares, cara. Começando aí pelo mais baratinho que a gente encontra, pra você que tá realmente com baixo orçamento, uma das melhores opções que a gente tem é o Moto G54. Cara, na moral, eu fico um tanto quanto indignado quanto o pessoal não recomenda tanto o celular porque ele realmente, pela faixa de preço, ele é maravilhoso. Embora eu critique bastante a Motorola, ele é um celular que ela acertou em cheio. Já começando que aqui a gente tem uma tela de 6.5 polegadas com 120 Hz. É uma tela IPS LCD. Além disso, ele é vendido na versão com 4 ou 8 GB de RAM. Obviamente, eu recomendo aí com 8. E 128 ou 256 de armazenamento. Mas o ponto principal que torna esse celular simplesmente absurdo, pela faixa de preço dele, é obviamente o processador. Isso porque ele vem simplesmente com o Dimensity 7020, que é um processador simplesmente maravilhoso. Ele além de entregar uma performance incrível, tem um consumo de bateria muito bom, mantém uma temperatura maravilhosa e dá um pau em praticamente todos os celulares da concorrência. Só pra um efeito comparativo, se a gente pegar um celular como, por exemplo, o Samsung A15, ele chega a ser 28% mais eficiente. Ou até outros modelos como o Helm C53, chega a ser 66% melhor. E o ponto principal, como eu falei, é com relação a faixa de preço que ele é vendido hoje em dia. Hoje você encontra ele na faixa aí dos seus mil, há no máximo estourando R$ 1.300. E na moral, é um preço muito bom pelo que ele entrega. Dos modelos de entrada, na minha opinião, é o que mais vale a pena você comprar. Ah, e detalhe, ele também traz câmeras relativamente boas, a Motorola investe bastante nisso também. E até o design, eu particularmente achei ele mais bonitinho. Bom, subindo um pouquinho mais, o outro modelo também que é simplesmente maravilhoso e também um pouco esquecido e deixado de lado, que é simplesmente o Samsung M35 5G. Bom, resumindo conversa, ele é basicamente um A35 da Samsung, mas então por que não comprar um A35 sendo que é exatamente a mesma coisa? E eu já vou explicar. Resumindo conversa, aqui de processador a gente tem um Exynos 1380, que é simplesmente um processador maravilhoso. Por mais que tenha um certo preconceito com o Exynos, ainda assim não dá pra negar que a Samsung melhorou muito dos últimos tempos. E principalmente a partir dessa geração, que é a 1380, ela simplesmente melhorou muito esses processadores. E realmente não dá pra negar, ele tem uma capacidade de processamento muito boa, é um processador extremamente potente, já dá conta de rodar jogos, é um processador que dá conta de rodar alguns games um pouquinho mais pesados, tem 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, já poderia ser 8 GB, já traz uma tela de 6.6 polegadas, 120 Hz, super AMOLED. E aqui entre os dois pontos principais que eu recomendo mais o M35, que é simplesmente, primeiro, a bateria, isso porque, não sei por que caralho o Samsung faz isso, mas ela lança a linha A e a linha M, só que a linha M tem mais bateria, é o mesmo celular com mais bateria, vai entender. Mas não só isso, o outro ponto que ele acaba se destacando é que ele é absurdamente mais barato do que um A35. Hoje atualmente um A35 varia em torno dos seus 1.800, em alguns casos eu já encontrei por 2.000 reais, e hoje atualmente você facilmente encontra um M35 em torno dos seus 1.400, no máximo estourando 1.600 reais, o que é um preço simplesmente maravilhoso. E outro ponto que ele acaba se destacando também, em comparação com outros modelos, é com relação à câmera. Aqui a gente tem uma câmera de 50 megapixels, com uma linha de abertura de f1.8, que principalmente, em comparação com o A34, melhorou muito, principalmente no quesito de saturação. E não só isso, pra gravação de vídeo, eu particularmente gosto muito de gravar com o Samsung. Eu falo por experiência própria, até porque eu gravo com o Samsung, e realmente são maravilhosos. Já subindo um pouquinho mais, a gente vai pra um celular que é muito pouco conhecido, é de uma marca que eu particularmente gosto muito. E, cara, tem uma configuração simplesmente maravilhosa, que é simplesmente o Helm 12 Plus 5G. Cara, ele é um celular que você encontra bem nas escuras, assim, no sentido de que a Helm praticamente nem divulgou direito esse celular, mas ele tem uma configuração muito boa. Um ponto que eu não posso deixar de falar, que a Helm sofre mais ou menos do mesmo problema da Motorola, que é basicamente superinflacionar o preço dos celulares. Ela faz celulares simplesmente maravilhosos, e eu particularmente gosto muito, mas, porra, mano, ela consegue colocar uns preços absurdamente altos em alguns modelos. Haja visto o Helm 12 Pro Plus, que inclusive eu fiz review e dei pra minha irmã, que é um celular maravilhoso, esplêndido, mas custa R$3.000, vindo com um processador de celular intermediário, e não tem absolutamente nada absurdo naquele celular que vale R$3.000. Mas, com esse modelo, a história é um pouquinho diferente. Isso porque, realmente, ele tem um custo-benefício muito bom. Já começando com o design, que aqui eu tenho que falar e tenho que repetir, que eu adoro esse design da Helm. Inclusive, quando eu recebi esse celular do 12 Pro Plus da Helm, cara, eu simplesmente fiquei apaixonado do celular. Na moral, eles têm um acabamento que parece meio que couro, e eu não sei explicar, o celular é muito bonito, parece realmente é muito bem feito. Inclusive, deixem aí nos comentários a opinião de vocês, mas eu particularmente acho ele um dos celulares mais bonitos já feito. Mas, enfim, falando das configurações, aqui a gente tem um celular com 8GB de 256GB de armazenamento, com uma tela de 6.67 polegadas, que é AMOLED com 120Hz. Inclusive, eu não lembro, se não me falha a memória, ele tem uma tela meio que curva, naquele estilo S9, que era aquela tela de borda infinita, que eu particularmente acho maravilhoso e muito lindo. Tem câmeras relativamente boas. Sendo muito honesto, tem câmeras melhores nessa lista. Mas, o ponto principal de destaque dele é com relação ao processador. Isso porque aqui a gente tem um Dimensity 7050, que é um processador simplesmente maravilhoso. Ele, assim como o 7020, ele entrega uma performance incrível, tem um consumo de bateria muito bom e tem uma performance tanto para uso no dia a dia, como também para jogos muito boas. O que, inclusive, fazendo comparação com o teste de benchmark dele, em comparação com o Poco X6 5G, ele só perde em CPU, porque, de resto, ele ganha absolutamente tudo. Embora assim, ele traga um processador um pouco mais fraco em comparação com o Poco X6 5G, ainda assim, é um celular muito bom. E, com relação ao seu preço, hoje, atualmente, ele vai em torno dos 1.700, a, no máximo, estourando 1.800 reais. O ponto negativo dele é que ele é bem difícil de encontrar. Como ele é um celular que não é muito divulgado, cara, é um pouquinho chato de encontrar ele. E, já que eu comentei que a Helmi se parece com a Motorola, vamos falar dela, que é simplesmente a Motorola. Sim, por isso que parece, embora eu critiquei pra c... a Motorola. Um celular que é muito bom, inclusive, eu até citei recentemente num vídeo que eu fiz dos melhores celulares da Motorola, que é simplesmente o Moto Edge 40 Neo. Cara, eu até coloco umas aspas no vídeo, porque, realmente, o celular é muito bom. Principalmente, levando em consideração outros modelos que a Motorola lança, que, sendo muito honesto, é um pouco decepcionante. Não em si pela configuração, mas mais pelo preço, porque são, simplesmente, absurdamente caros. Mas, aqui, realmente, a gente tem um celular muito bom. E, começando aqui, ele tem 8 GB de anjo, 256 de armazenamento, traz uma tela de 6.55 polegadas, P-OLED, com 144 Hz, que eu acho 144 Hz ridículo, porque é só marca. Tipo, mano, 24 Hz de diferença. Embora, assim, tenha uma certa diferença, eu não acho tão absurdo assim. Eu acho que 120 Hz pra celular tá mais do que perfeito. E o ponto que ele acaba se destacando é com relação ao processador. Isso porque, aqui, no caso, ele vem com Dementia 70-30. Sim, estou citando muito Dementia nessa lista. Mas, ele é um processador muito bom, traz uma performance relativamente boa pro uso no dia-a-dia, traz também uma performance relativamente boa, também, pra jogos, só que, o ponto que ele acaba não se destacando tanto assim, é porque ele é, basicamente, o mais aceitável na faixa de preço. Principalmente, levando em consideração os concorrentes dele, ele acaba sendo um processador que fica bem pra trás no quesito de potência. E é por isso que eu recomendo mais você pro mais novo lançamento da Motorola, que é, simplesmente, um Moto G85. Isso porque, aqui, você tem um celular com uma tela maior, que vai pra 6.67 polegadas, só que ela vai pra 130 Hz, mantendo o P-OLED. Mais um ponto que ele acaba se destacando um pouco mais, é porque ele vai pra uma proteção NEG, que é uma proteção da marca Dynorex, pra um Gorilla Glass 5. E, sendo muito honesto, essa Dynorex, que é a proteção que vem nesse Motorola, embora ela não seja ruim, eu, particularmente, sou mais adepto do Gorilla Glass. Além disso, o Moto G85, ele traz também uma câmera um pouquinho melhor, mantém um sensor de 50 megapixels, mas a gente tem uma lente de abertura um pouquinho maior. E o ponto principal, que é com relação ao processador, que, nesse caso, a gente vai pro Snapdragon 6S Gen 3, que, embora seja da sexta geração, é um processador muito bom. Normalmente, não é o melhor, nem o mais potente na faixa de preço, mas, ainda assim, traz uma performance muito boa pra uso no dia a dia. E, com relação ao seu preço, hoje, atualmente, eles variam em torno de seus 1.700, a, no máximo, estourando 1.800 reais. E, detalhe, o Edge 40 Neo, eu ainda recomendo bastante ele, porque o G85, por ser recente, ele é um pouco difícil de encontrar. Subindo um degrauzinho a mais, a gente vai pro famoso Poco X6 5G, e o Redmi Note 13 Pro 5G. Os dois celulares são praticamente os mesmos, no quesito de configurações, só que eles têm uma leve diferença. Os dois trazem uma tela de 6.67 polegadas, AMOLED, 120 Hz, trazem exatamente o mesmo processador que a Snapdragon 7S Gen 2, que é, simplesmente, maravilhoso. Inclusive, pros mais atentos, foi o celular que eu comparei com o Helm. É um processador muito bom, tanto pra uso no dia a dia, como também pra jogos. É maravilhoso. Abaixo dos 2 mil reais, traz uma performance, simplesmente, incrível. Só que eles têm uma leve diferença. Isso porque o Redmi Note 13 Pro, ele traz uma proteção de tela um pouco melhor, que, no caso, é o Gorilla Victus. Mas o ponto principal de destaque dele é com relação às câmeras. Isso porque ele vem com sensor de 200 megapixels, com uma lenda de abertura de f1.67, na verdade, f1.65, que é, simplesmente, uma câmera maravilhosa. Cara, sério, eu vi gente comparando ele com o S23 Ultra. Obviamente, o S23 Ultra, ele acaba trazendo um desempenho melhor, principalmente, em gravação. Mas, ainda assim, principalmente, pra fotos, é um celular, simplesmente, fenomenal. Ele traz fotos incríveis, inclusive, o modo noturno dele, fotos de noite, é, simplesmente, maravilhoso, cara. Então, realmente, pra você que gosta mais desse lado de fotografia, gravação, ele é um celular que vai te atender muito bem. Mas, pra caso, você só tá buscando performance e um preço bom, o X6 5G acaba te atendendo um pouquinho melhor. Isso porque, com relação ao preço, o X6 5G fica numa média aí de 1.700, enquanto o Redmi 13 Pro fica na casa aí dos 1.800, 1.900 reais. E, falando de câmera, não dá pra não citar ele, que é, simplesmente, o Samsung A55. Detalhe, a gente também tem junto o M55. No geral, eles também são, basicamente, os mesmos celulares. Tem 8 gigas de âmbito, 128 ou 256 de armazenamento. Só que aqui, eles têm uma diferença meio grotesca, que é com relação ao processador. Isso porque o A55, ele vem com o Exynos 1480, enquanto o M55 vem com o Snapdragon 7G em 1. Por mais que eu seja muito fã e opte muito mais pro Snapdragon, querendo ou não, não dá pra negar que o Exynos 1480 traz um desempenho infinitamente melhor em todos os aspectos. Tanto pra uso no dia-a-dia, como também pra jogos. Que eu contesto um pouco isso, porque eu, particularmente, eu sou meio enviesado pra Snapdragon. Entre Exynos e Qualcomm, eu, particularmente, prefiro Qualcomm. Mas, realmente, o A55, não dá pra negar que ele traz um desempenho, uma performance muito melhor. Esse 1480 é, simplesmente, absurdo. E o que a Samsung conseguiu fazer de melhora nele é, simplesmente, surreal. Como eu falei, o desempenho, tanto pra uso no dia-a-dia, como também pra games, vai ser incrível. Além disso, os dois também trazem uma câmera de 50 megapixels. E aqui tem um ponto extra, na minha opinião. Por ser, Samsung, particularmente, pra fotos, eles são muito bons. Mas, principalmente, pra gravação de vídeo, eles são fenomenais. Cara, eu já testei Xiaomi, eu já testei Motorola, já testei Helm e já testei Samsung. É bizarro como o Samsung é maravilhoso pra fazer gravação. Eles conseguem deixar o contraste muito bom, saturação, também a qualidade da imagem, o desfoque. Realmente, o pós-processamento que a Samsung faz nos celulares dela é, simplesmente, fenomenal pra gravação. Pra fotos, ainda assim, dá pra ter bastante concorrente aqui nessa lista. Além disso, o A55 tem uma construção um pouco melhor. Inclusive, já traz proteção IP67, que é aquela resistência à água. E, obviamente, o preço. Hoje, atualmente, eles valem em torno de seus R$1.700 a R$1.800. E o M55, você encontra ele um pouco mais fácil, com um preço mais acessível. Porém, indo pro melhor e o mais potente de todos, o celular que eu mais recomendei desde os últimos tempos, que é, simplesmente, o Poco X6 Pro. O melhor celular que a Xiaomi já lançou. Mano, a Xiaomi já lançou diversos celulares maravilhosos, com o próprio Poco F5, mas nada supera o Poco X6 Pro. Esse celular é, simplesmente, surreal pelo preço. E eu falo e repito isso em todos os fucking vídeos. Não tem uma lista de celular que eu não faça recomendando um Poco X6 Pro. A não ser que não tenha a Xiaomi ou que não bata o orçamento. Porque, realmente, ele é surreal, cara. Aqui a gente já tem um celular que vem com 8 GB de RAM, 256 de armazenamento, tem a versão dele com 12 GB de RAM. Ele vem com uma tela 6,67 polegadas, AMOLED, com 120 Hz. Traz câmeras muito boas. É uma câmera de 64 megapixels, com uma lente de abertura de f1.6. Na verdade, f1.7. Novamente, pra gravação, ainda recomendo o Samsung. Mas, pra fotos, ele realmente é maravilhoso. Mas, dane-se tudo isso que o ponto principal é o processador, cara. Ele vem, simplesmente, com Dimensity 8300 Ultra, que é imbatível pelo preço. Nada, nenhum celular consegue bater de frente com ele nesse mesmo nível de potência. Fazendo uma analogia com o Carlos, é como se a maioria desses celulares que eu citasse fosse um 4 cilindros 2.0, enquanto o Poco X6 Pro é um V6. Ele é, simplesmente, muito potente. E, realmente, é bizarro, cara. A performance dele pra uso no dia-a-dia e pra jogos é maravilhosa. Ele chega até quase o dobro de potência em comparação com os celulares que eu citei. E, realmente, ele é fora da curva no quesito preço e no quesito entrega. Ele é o melhor custo-benefício que a gente acaba encontrando na faixa dos R$2.000, que eu sempre falei e repeti. Inclusive, na faixa dos R$2.000 até R$2.500, ele se torna a melhor opção, tá? Eu até coloco o S23 FE na faixa dos R$2.500, porque ele é um celular muito bom pra caso você busque foto, pra um celular um pouco mais uso no dia-a-dia. Mas, no quesito de potência, nada bate de frente com ele. Nem o Poco F5, que era um celular também maravilhoso, consegue bater de frente com ele. O X6 Pro continua sendo fenomenal e o melhor de tudo. E, com relação ao seu preço, hoje, atualmente, ele varia em torno dos seus R$1.900, a, no máximo, estourando R$2.200. Mais facilmente, você encontra ali abaixo dos R$2.000. E, se você achou que faltou algum celular nessa lista, deixem aí nos comentários. Lembrando, o link de todos os produtos vão estar aqui na descrição. E eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. E eu acho que é isso. Eu fui por aqui. Valeu e falou!